Veio a Raíssa lá embaixo, gente, ó. Lá embaixo. Vem até onde ela tá indo. Umas meninas travessando a ponte ali. Ai, que delícia esse lugar, gente. Que delícia. Se o povo tudo for embora, vai ficar sossego. Acho que eu vou ser aquelas velhas chatas que não gostam de gritaria. Já fica um pouco incomodada. Eu prefiro o silêncio, o barulho da cachoeira, pra relaxar, pra meditar. Gente, tem bastante pessoas lá embaixo já. Tá cheio de gente lá embaixo. Tô com medo de deixar meu celular cair lá embaixo. Ah, eu vi. Eu quero sentar lá naquelas pedras depois, pra ter foto. Eu vou ver se a comida tá pronta. Fabrício tá dando bronca na Raíssa. Raíssa? Ali onde que cai a água. Ali onde que cai a água. Olha se não tem pedra embaixo. Caminha assim, vê se não tem pedra. Raíssa tá lá embaixo. Tadinha. Olha pra ver se não tem pedra. Comidinha tá pronta. Não trouxemos prato. Vou ter que comer aqui. O que foi, amor? Hã? Bom almoçar. Ó. Um risoto de arroz com salame, linguiça, sei lá. Salada de repolho. Aí tem um refri depois, o suco. A Sofia tá lá emburrada. porque queria descer na piscina. Olha. Parece aquelas cabanas de firme. Dá pra ver lá fora. Depois vai experimentar. Olha e fui. Já comendo, gente. O marido comeu na panela. Olha, gente, esse refri. Pode mostrar o desenho, amor. Quipo. Quipo. Framboesa, gente. Alguém conhece? Uma delícia esse guaraná. Hum. Hum, delícia. É uma do Chapecó, Santa Catarina, esse refri. Hum. Só tem lá esse refri. Se vocês quiserem, gente. A marca famosa de lá. E é gostoso. Delícia. Gostou, Sofia? Ele tem um gás bem forte. Hum. Uma delícia, gente. Ele é bem vermelhinho. Pink. É vermelho. É rosinha. É ardido. É ardido. Aqui. O gás dele tá forte. Tô tomando com a caneca que eu ganhei de lembrança de casamento da minha colega de trabalho. vai, é comilão. Vai, é comilão. Faz aquelas cabanas de filme, essas cabanas. Tem vidro aqui e vidro lá. e lá é a porta. Cadê? A porta aberta ali. Nós já umruçamos. Tá todo mundo de barriguinha cheia. Agora tem que esperar um pouco que as meninas não tá rodadas aqui. É perigoso dar congestão. Não, meu Deus. Que arroto. Deu um terremoto ali. Música Depois a barriga é cheia ainda, esperando a comida abaixar, terão uma hora, duas horas, 40 minutos, porque é perigoso dar congestão. Já troquei até de roupa, a Sofia acho que quer brincar na alva um pouquinho depois, e o marido mais tarde quer dar uma pescada, e eu vou com ele pra ver se a gente pega algum peixinho. Tem um sofazinho, gente, aqui na sofazinho aqui, tá cheio das minhas bagunças. Olha que legal, ó, dá pra ver lá fora, ó, lá embaixo, gente. O marido tá lá, ó, de nós dormindo, na caverna. O marido tá lá, ó, lá embaixo, gente. O marido tá lá, ó, lá embaixo, gente.